Uma estrada em péssimas condições. São cerca de 300 metros de estrada rural no final da rua Adolfo Schaufer, no Jardim Imperial. Quem utiliza a estrada todos os dias reclama da falta de acessibilidade. Então, é um transtorno pra gente, a gente tem que passar ali todos os dias, eu passo duas, três vezes pra fazer as entregas. E carro não aguenta, quebra todos os dias o carro quebrando. Aí é difícil, né, porque a gente depende dessa estradinha aí pra sair todos os dias, né. Então, a gente não tem como sair assim. Fica difícil, fica difícil. A filha de Adão estuda no Kennedy e precisa ir a pé da sua casa até o colégio utilizando essa estrada. Então, se vier a gente andando naquela estrada, eu já estou levando ela a pé. Porque não tem condição de passar com o carro ali, que já quebrou duas ou três vezes o carro. E ela vai e volta a pé pra escola. Então, pra ela, já machucou o pé, ela tá mancando já nas pedras. Você viu o tamanho das pedras que tem ali? Mas, dos dois lados, tem que levar ela pra escola, porque é um perigo que ele... O transporte escolar não busca ela aqui? Não busca. A gente conversou com a Paula, ela disse que não busca aqui, não. Ela pega lá em cima, lá no Adolfo Schaufer, lá em cima. O primeiro protocolo pedindo melhorias foi feito em fevereiro de 2021. Uma vereadora também visitou o local e fez mais um requerimento. Recentemente, o pedido foi feito novamente por mais um vereador. Adão ressalta que recebeu uma resposta da Secretaria de Infraestrutura, alegando que as melhorias seriam feitas na estrada assim que o clima contribuísse. Já foi avisado para os vereadores, já foi avisado para o secretário. Eles falaram que ia ficar uns... Esperar uns dias de sol, né, pra arrumar a estrada. Agora já nem atende mais as ligações minhas. Não vem arrumar mais. Não sei o que vai acontecer. Adão cobra mais uma vez o seu pedido e relembra a prefeitura que a estrada também faz parte do município e que ela é de responsabilidade do executivo. Uma estrada municipal ali que eu passei para o secretário, né, que é responsabilidade deles, essa estrada, né. Eu passei para ele e ele falou que ia arrumar e... Daí depois ele não começou a atender mais as minhas ligações, nem as mensagens, nada. Então, sabemos o que nós vamos fazer agora.